o primeiro pessoal e daí galera, beleza, já levantamos o acampamento aqui opa, uma raposinha aqui como vocês podem ver, levantamos o acampamento aqui e vamos terminar essa jornada né vamos reto aqui até o final e depois vamos contornar tá faltando achar três lobos o que é que eu falei? nossa, ó, e tá cheio de já no começo do vídeo já vai ter um lobinho ali ó só que eu queria ver se ele tá sozinho não sei se ele tá vindo pra cá tá longe pra mim tentar arriscar um tiro aqui e errar o tiro e usar o centauro no meio agora, turma mas acho que eu vou, deixa eu ver aqui ah, ele tá vindo pra cá vou dar uma corridinha porque um lobo a gente já achou né veja só um bisão todos os bichos estão aqui é fogo hein mas a gente tá atrás do lobo né a gente vai ajudar o nosso amigo a se livrar um pouco desses lobos aí que tá infernizando eles opa acho que é o lobo esse aqui é o lobo será eu acho que esse aqui é o lobo, cara eu vou pegar meu rifle tinha que me levantar pra ver apareça e tá xíden aí meia Eu vou ter que pegar Fugiu, louco, galera Pô Às vezes os animais atrapalham também Ficar aí no meio Fugiu Vou atrás dele Não vai fugir, lobo Você viu Eu ia contornar aquela parte de lá Mas como eu vi esse lobo aqui Tô voltando já Eu vou dar porque eu tô só... Ah, não é, cara Porra, cara Perdi o rastro do lobo, cara É uma sacanagem Tem que voltar pra casa Porque eu já tô aqui há dois dias caçando esse lobo O primeiro, pessoal Ué, o que ficou lá Opa, achei mais um É, bem o que eu desconfiava mesmo Eles tão meio espalhados Não tô em matilha Deve ter se separado Deve ter se separado Aí, lobinho Eu vou dar uma bisoiada aqui Repá É, que eu vou fazer Não vou esperar esse bicho É lindo Não vou esperar, não O que eu vou fazer Dá mais uma olhada Se tem algum outro lobo por perto, pessoal O lobo já morreu Ó, o lobo já morreu Galera, quando eu chegar lá Eu volto, tá? Porque senão vai demorar um tempão Galera, eu nem cheguei até lá, ó O meu lobo morto tá por ali Tá É, tá por ali Pode ver no mapa que eu não peguei Mas eu já achei outro lobo, ó E ele fugiu Mas eu vou marcar aqui Vou lá pegar o lobo Já Aí, galera Chegamos aqui no lobo Vamos coletar ele Foi a 382 metros Foi dois tiros Beleza Agora Eu já volto Então, galera Eu voltei Lembra, ó Lembra da marcação que eu coloquei ali Que o lobo preto correu pra cá Mas, ó Quem eu achei Um branco Então, nós vai Voltar aqui Vamos aproximar O máximo que puder Nessa baixa E vamos indo devagarzinho Esperar ele Eu acho que não vai precisar Um segundo tiro Mas eu deixo pra garantir Porque agora Vamos coletar esses Vamos coletar esse lobo aí Que vai morrer Deve ser o lobo preto que tá ali Vamos coletar o lobo E ir lá falar com o nosso amigo Que nós Matamos cinco lobos Terceiro dia Estamos encerrando a caçada dos lobos Né? Vai embora Pra vender mais caro Então, acho que é isso daí Encerramos a caçada do lobo Até agora Vamos voltar pra casa Vamos ver se Tá tudo bem em casa Porque faz três dias Que estamos em casa Que a gente tá fora de casa Caçando Então é isso aí Pessoal Acho que eu vou Voltar pra casa Beleza? Eu vou lá Voltando pra casa Daí daqui a pouco Eu volto Beleza? Aí galera Beleza? Voltamos Para casa E vamos lá vender Lobinho branco O lobinho preto Que eu matei lá E o outro lobinho Os três lobinhos Vendidos Eu já vou vender Esse lobinho aqui também Já vou vender Esses aqui Que eu não preciso Beleza Mais um dinheiro Então é isso daí Pessoal Vou dar uma volta Aqui na minha Fazenda Ver se tá tudo bem Encerramos o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like E se inscreva No canal Beleza? Tchau